Prefeitura realiza obras de combate às enchentes no centro de Osasco. Preços dos ovos de Páscoa variam até 73,83% na capital e grande São Paulo. E Prefeitura de Barueri abre concurso público para preencher 89 vagas. Essas e outras notícias você acompanha no Jornal Regional 2ª edição, que começa agora. A Prefeitura de Osasco está fazendo a remoção de uma ponte sobre o córrego Bussocaba. A medida visa diminuir as enchentes no centro de Osasco. A Secretaria de Serviços e Obras está realizando ações de combate e prevenção às enchentes. Um dos pontos que passa por obras é o córrego Bussocaba, onde a Prefeitura realiza a remoção de uma antiga ponte na Avenida Foad de Auada, entre os bairros de Presidente Altino e Bonfim. A antiga passagem de veículos foi bloqueada e transformada em um jardim, ainda nos anos 80. No entanto, hoje, a sua armação impede a vazão do córrego. O secretário de Obras, Carlos Baba, disse que a obra deve ajudar a diminuir as enchentes na região central. No domingo mesmo, após a chuva, a gente teve, o prefeito Lápas, a gente teve vistoriando alguns locais, avaliando algumas situações, o porquê das enchentes. E a gente avaliou na vistoria que existiam duas pontes antigas, que não são sendo usadas mais, e que elas estavam retendo a água da chuva. Então, a gente imediatamente, ontem mesmo, na segunda-feira, a gente já começou a fazer a remoção dos jardins em cima das pontes. A ideia é remover as pontes para que a gente não tenha mais essa obstrução no córrego. A gente avalia que deve melhorar muito. Quem ainda não comprou os ovos de Páscoa deve fazer uma boa pesquisa de preço se não quiser sair no prejuízo. Na capital e grande São Paulo, a maior diferença encontrada foi de 73,83%. Os ovos de Páscoa Choquito, Classic ao Leite e Crunch, todos com 240 gramas, número 15, da Nestlé, foram encontrados por R$ 25,90 em um estabelecimento e em outro por R$ 14,90. O levantamento envolveu 94 estabelecimentos em 13 municípios e teve os dados coletados entre os dias 4 e 14 de março. Ele aponta ainda que na comparação de produtos comuns entre as pesquisas de 2012 e 2013, houve em média alta de 6,43% nos ovos de Páscoa. E veja no próximo bloco Barueri abrir inscrições para o primeiro concurso público de 2013. Estão abertas até 15 de abril as inscrições para o primeiro concurso público da Prefeitura de Barueri em 2013. Ele oferece 89 vagas em diversas categorias, com salários que vão até R$ 5.517,51. Dentre as oportunidades, há vagas para guarda municipal, instrutor musical, médicos, professores, psicólogo educacional e psicopedagogo. As inscrições devem ser feitas no site do Instituto Soler de Ensino, organizadora do concurso, ou pessoalmente no Ganha Tempo de Barueri, que fica na Avenida Enriqueta Mendes Guerra, número 550, no centro. A taxa é de R$ 15,00 para todos os cargos. E hoje, dia 27 de março, é o Dia Internacional do Circo. Conheça agora um pouco sobre o Picadeiro Circo Escola, que funciona em Osasco e que forma diversos artistas circenses. Hoje é dia de acrobacia, de malabares e de alegria. Hoje é o Dia do Circo. Acredita-se que as atividades circenses começaram há cerca de 5 mil anos na China e sua chegada no Brasil aconteceu no final do século XVIII. Após muitos anos, o circo precisou se adaptar com novas modalidades que encantam crianças, jovens e adultos. Em Osasco, o Picadeiro Circo Escola é o responsável por manter essa magia ainda mais viva. A escola existe há 29 anos e já formou artistas que encantam plateias em diversas partes do mundo. Para Douglas Bardellini, coordenador do Picadeiro Circo Escola, as adaptações sofridas pelo circo nos últimos anos fazem com que o artista circense seja cada vez mais valorizado. Douglas enfatizou ainda que pessoas de todas as idades podem aprender as modalidades e, quem sabe, se transformar em um grande artista de circo e, com certeza, encantar diversas pessoas com espetáculos magníficos. Hoje é um dia maravilhoso, né? Por lógico, comemorar o dia do circo para a gente é sempre um prazer. A Picadeiro Circo Escola existe há exatos 29 anos. O ano que vem ela vai completar 30 anos de existência, 3 décadas, né? E ela é responsável pela formação do circo novo, né? Desse cenário de artistas novos que praticam circo, que trabalham com circo no país. Então ela inovou, trazendo vários aparelhos novos, várias situações, vários conceitos novos para o circo. É uma escola que surgiu dentro do tradicionalismo circense, lógico, né? Porque sem o tradicionalismo, sem o tradicionalismo, nós não seríamos nada. Mas ela também incorporou o contemporâneo. Então essa escola tem um diferencial fantástico. E comemorar o dia do circo para a gente é sempre gratificante, tendo em vista que grandes artistas se formaram, saíram dessa escola e hoje estão no mercado atuando no circo de Solé, na televisão, em vários outros grandes circos na Europa e no país. Antigamente os circos tinham animais, né? E essa escola existiu, inclusive, numa época em que existiam animais nos circos. E essa escola passou por uma transformação quando houve essa retirada dos animais de todos os circos. Inclusive essa escola também, na época, trabalhava e tinha essa questão toda. A escola foi um achado para aqueles artistas que precisaram se profissionalizar, que precisaram fazer uma reciclagem, já que tirando os animais dos circos, o artista passou a ser o primeiro plano do circo, né? Então ele era o primeiro plano. Então os circos começaram a ter que buscar mais. E aí o número, a procura por artistas circenses foi maior. Hoje estamos vivendo uma nova fase, uma nova época, e que inclusive é muito gratificante. As pessoas vão para o circo para assistir o artista circense. Então a necessidade de se profissionalizar, de crescer, de aprender é grande. Então essa escola, como ela foi a percussora, ela foi a segunda escola particular, a segunda escola privada da América Latina, quase a primeira escola de circo do Brasil, já que a primeira fez, se fundou, e em pouco tempo se extinguiu, e aí o Picadeiro assumiu o compromisso de primeira escola do país. Então assim, essa transformação, nós acompanhamos todo esse processo. Isso é gratificante, o resultado hoje, como eu disse, de artistas que se formaram aqui, que trabalham em diversas áreas, diversas linguagens, utilizando o circo, né? Então trabalham na televisão. Hoje nós temos o exemplo do Domingos Montanher, que foi um dos primeiros alunos que nós tivemos na escola. Ele é um só, 12, né? Que hoje trabalha na Rede Globo e outros veículos de comunicação. Mas ele é um dos que trabalham. Nós temos brasileiros no Circo do Solé, nos grandes círculos aqui, que surgiram, que começaram a sua atividade aqui, justamente porque a procura pelo artista circense começou a ser mais grandiosa. As pessoas precisavam contratar artistas e profissionais. E aí a escola, como ela veio com esse diferencial de profissionalizar, de enriquecer o quadro de artistas circense, acompanhou toda essa transformação. Então hoje nós vivemos uma nova era. Eu costumo dizer que nós estamos em ascensão novamente. O circo nunca se extinguiu, nunca acabou. Mas passou uma fase um pouco aí escondida no anonimato. E agora ele resgatou com força total. Tanto que hoje em São Paulo, se você fizer uma pesquisa, nós temos hoje montados aqui, vou falar próximo de São Paulo, grandes círculos internacionais e círculos nacionais também montados em vários lugares. Nós temos o circo Vox, do Memorial da América Latina. Temos aqui agora, em Carapicuíba, tem um circo. Me fala a memória, não lembro o nome agora. Mas nós temos o circo de Solé instalado no Vila Lobos. Temos o circo Tiane instalado no antigo Play Center. E vários outros que estão próximos daí. Então a atividade circense hoje está de novo em ascensão, resgatando a maravilha que é a arte circense. Em entrevista ao Jornal Regional, o doutor Washington Luiz Correia, que é proprietário da clínica Unasco, fala sobre a importância da prevenção no combate às doenças renais. Olha, a diálise é um contexto. Quer dizer, o que abrange? A diálise abrange tudo que é relacionado à diálise. Quer dizer, vem a hemodiálise e vem as diálises que são as diálises intermitentes, as diálises peritoniais, que se faz no abdômen. É aquela diálise que implanta-se um catete e o doente pode fazer hemodiálise em casa. Quer dizer, chama-se DPA, que é a diálise ambulatorial, que é por máquina, automatizada, que o indivíduo que é, vamos supor, ele trabalha durante o dia, tem a sua vida normal, e na noite ele vai para casa e liga a máquina e ele faz hemodiálise em casa. E tem a hemodiálise que é uma máquina, já é uma máquina de hemodiálise que é feita em clínica, numa clínica especializada. Quer dizer, por exemplo, eu tenho uma clínica e eu tenho 45 máquinas de hemodiálise que eu dou atendimento a esses pacientes que não têm condições de fazer hemodiálise peritoniais em casa. Ela tem o chamado disco de diálise, que a pessoa, todas as clínicas que tem um paciente, todo hospital que tem um paciente em fase terminal, que precisa de diálise, liga para a Secretaria do Estado, a Secretaria da Secretaria é o disco de diálise, e lá a pessoa coordena e manda o paciente para determinado aqui que tem vaga. Eu sempre trabalhei aqui na área de prevenção, então eu fazia aqueles mutirões, no shopping, no plaza, pela rua, fazendo aquela campanha de prevenção. O que é a campanha de prevenção? É fazer uma glicemia e colher uma queratinina. Com isso aqui, você sabe por incrível que pareça, eu peguei pacientes, aliás, crianças com 15 anos com uma glicemia de 500. Olha que absurdo, em pleno século XXI. Muitas vezes não tem sintomas. O paciente aleatoriamente vai ao médico e colhe, vai medir a pressão, a pessoa está 18 por 14. Ou então vai fazer uma, o médico, vou colher a glicemia, a sua glicemia é da de 300. Ele não está nem sentindo, se tem alguns sintomas, ele não passa. Passou dos 30 anos, que é a maior incidência, você tem que fazer um controle de pressão, fazer uma glicemia, fazer uma creatinina. Isso é uma coisa básica. A partir daí, ele tem que fazer um acompanhamento, quer dizer, fazer um acompanhamento anualmente de uma creatinina, de uma glicemia, se ele tem antecedentes de familiares próximos, que são hipertensos, se tem famílias que são diabéticos, ele tem que ser bem acompanhado. Isso é algo muito importante. E esse foi o Jornal Regional 2ª edição de hoje. Mais notícias durante a nossa programação e amanhã, ao meio-dia, no Jornal Regional 1ª edição. Boa noite e até lá. Boa noite e até lá.